A missão Venera, realizada pela União Soviética, foi bem sucedida ao enviar sondas que conseguiram chegar a Vênus, porém sobreviveram por um curto período de tempo naquelas condições extremas. A atmosfera venusiana é densa e composta principalmente de dióxido de carbono, tornando a superfície extremamente quente e hostil, com pressões de 90 vezes maior do que a da Terra. A primeira sonda, Venera 13, aterrizou em Vênus no dia 1º de março de 1982, resistindo por 127 minutos antes de perder contato, um período suficiente para capturar em cores o que aparenta ser uma paisagem dominada por rochas escuras e planas. Além de um material de solo granulado e fino que preenche as lacunas. Apenas quatro dias depois, a Venera 14 conseguiu aterrissar em uma região diferente de Vênus, registrando mais dessa topografia desértica. Cada uma destas fotografias nos proporcionou uma breve visão de um mundo encoberto por nuvens tão densas que a superfície permanecia um enigma, com um céu amarelo acima de uma paisagem rachada e desolada que alimenta nossa criatividade com esse cenário alienista. No fim, Vênus é tão hostil que nenhuma criatura terrestre poderia habitá-la, mas em nossa imaginação ainda pode ter sido semelhante à Terra em um passado distante.